Autorizada a cobrança do Guto, partiu pra bola, bateu o gol! Guto! Acertou o primeiro para a equipe do Internacional, ganha o abraço ali do goleiro Agenor, você acompanha no replay aí a cobrança do pênalti pelo Guto. Alberto que é volante, vai pra bola. Pegou batendo o Alberto, gol! Gol! Acertou também o primeiro cobrador da equipe do Cruzeiro. Vai para o abraço aí com o goleiro Fábio. Juliano agora volante. Perna canhota, volante cobra bem pênalti. Autorizado o Juliano, partiu, perna esquerda, bateu o gol! Categoria. O Juliano bateu com muita personalidade, o garoto vibrou aí. Outra vez aí pra você, como ele tirou do goleiro. Leva a vaia da torcida do Internacional, partiu o Léo Maringá, gol! Dois a dois. Você acompanha no replay aí como o Agenor foi lá. Autorizada a cobrança. A concentração dos jogadores do Internacional. Partiu o Marinho, bateu o gol! Terceiro gol do Internacional. Você gosta quando o goleiro escolhe o canto e se atira antes. Partiu, perna esquerda, bateu o gol! Três a três. Ótimo aproveitamento aí, todos muito bem batidos. Vem para a bola, Thiago Humberto. Bateu, perna esquerda, gol! Todos tiraram o goleiro até agora, excelente aproveitamento técnico nas cobranças de pênaltis, hein, Batista? Ganha o Julio Bandeiro, partiu, bateu, gol! Bateu bem também, quatro a quatro. E agora o Marquinhos. Vai bater o último pênalti. Vem para a bola Marquinhos, bateu, pegou o goleiro! Pegou o Fábio do Cruzeiro! Bateu mal. Bateu fraco, Marquinhos. E agora vai o jogador Rafael Cearense para a cobrança. Você acompanha outra vez aí, Marquinhos. Bateu muito mal na bola. Rafael Cearense, é canhoto também, hein? Bateu para fora! Bateu para fora o Rafael Cearense, o Inter continua na briga. Continua na briga o Internacional, veja só o Agenor com a perna canhota, é impressionante. Só dá canhoto. Vai partir o Agenor, bateu, pegou o goleiro, o Fábio! Pegou o Fábio, outra vez! E mais uma vez o Internacional fica na mão do Agenor. E agora o Fábio vai cobrar. Autorizada a cobrança. Vem o Fábio para a bola, bateu, gol! Gol! O Cruzeiro está classificado para a semifinal do turno do Campeonato Gaúcho. O Internacional está eliminado. Está fora da briga do título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho Internacional.